É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí, DJ Alex BNH É só Mandelão avançado, não tem jeito, cuzão E aí, Alex BNH É o pique que a favela gosta de escutar, porra DJ BNH No baile do belga, nóis tá tipo assim No baile do belga, nóis tá tipo assim Tão bater na bunda dela, com uma garrafa de gin Fumando um baseado, tá ligado? Nóis tá tipo assim Tão bater na bunda dela, com a minha garrafa de gin Fumando um baseado, tá ligado? Nós tá tipo assim Joga, 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 deixa a cheira que apareceu na banda da sua bunda A banda da bunda Joga, 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 deixa a cheira que apareceu na banda da sua bunda A banda da bunda Oi Alex BNH, é o pique que a favela gosta de escutar, pô O DJ BNH Balançando toda a favela, balançando todos os barracos No baile do BNH, nós tá tipo assim No baile do BNH, nós tá tipo assim Tão batendo na bunda dela com uma garrafa de gin Fumando um baseado, tá ligado? Nós tá tipo assim Tão batendo na bunda dela com a minha garrafa de gin Fumando um baseado, tá ligado? Nós tá tipo assim Joga, 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 deixa a cheira que apareceu na banda da sua bunda Joga, 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 deixa a cheira que apareceu na banda da sua bunda A banda da minha 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 bunda